O Direito de Defesa Social, por meio das Polícias Civil e Militar, em conjunto com a Secretaria da Mulher de Pernambuco, lançou a Operação Átria, que visa intensificar o esforço realizado no enfrentamento à violência contra a mulher de forma nacional. Com isso, até o fim do mês, os 184 municípios pernambucanos vão receber atividades preventivas, educativas, ostensivas, repressivas e de inteligência. Além disso, os policiais civis e militares vão receber treinamento para um atendimento humanizado nas delegacias locais e especializadas da Polícia Civil e nas abordagens feitas pelos policiais militares. E quem vai conversar com a gente agora para explicar mais dessa iniciativa é a gestora do Departamento de Polícia da Mulher de Pernambuco, a delegada Fabiana Leandro. Delegada, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade, né? Conte aí pra gente qual a importância dessa iniciativa. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Desculpa que eu estou um pouquinho louca. Bom, a Operação Átria, como bem você falou, é uma operação nacional que o Estado de Pernambuco, com os demais estados do país, aderiram, juntando o Estado da Justiça e Segurança Pública, para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, várias ações vão ser desenvolvidas no Estado. Vamos ter a missão acolhimento durante o período da operação. Vamos visitar dez municípios de Pernambuco. Nós já estivemos em Garanhuns, já estivemos em Caruaru. Vamos a Petrolina, Araritina, Salgueiro, Afogado Zangazeira, Limoeiro, Goiana, Arco Verde, Floresta, também para levar uma qualificação para os policiais civis e militares, para o atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência. Aqueles policiais que fazem o primeiro atendimento para a gente melhorar, melhorar, cada vez mais, o nosso acolhimento nas delegacias de polícia e nas ocorrências policiais. Além da qualificação missão, como bem você falou, nós vamos dar cumprimento a mandados de prisão, intensificar conclusão de procedimentos durante todo o período da operação. Delegada, e é importante a gente frisar a necessidade da humanização desse acolhimento às vítimas, porque é um momento muito delicado. A gente sabe a dificuldade que muitas mulheres sentem em fazer a denúncia e quando elas tomam essa decisão, é super importante ter uma rede de apoio ali para prestar um atendimento digno para elas, nesse momento tão difícil. Exatamente. Uma vítima de violência, ela não está denunciando um desconhecido, uma pessoa que ela não tem vínculo, ela está denunciando uma pessoa com quem ela tem um vínculo afetivo, familiar, então é muito difícil para ela, a vítima, estar naquela situação, fazendo uma denúncia em uma delegacia de polícia, ou tendo questionar uma viatura da polícia militar. Então, por isso, a nossa preocupação em trazer essa qualificação para o atendimento humanizado das vítimas, é o atendimento acolhedor previsto na Lei Mariana Penha. E outra coisa, delegada, a gente sabe que nem sempre a gente diz assim, ah, teve uma redução no número de casos, que realmente significa isso, porque a gente sabe dos casos subnotificados, que não chegam às autoridades, e vocês capacitando os policiais civis, os militares, conseguem fazer com que haja uma conscientização local, já que vocês vão em cada município, para levantar a importância da denúncia, para que as vítimas não se sintam desamparadas, que elas não vão ser bem acolhidas, porque isso também faz a diferença. Com certeza. A subnotificação de casos ainda é muito presente, digamos assim, e aí, por isso, tão importante as ações preventivas. Além da instrução dos policiais, nesses dez municípios que eu falei, em diversos municípios do Estado, nós estamos fazendo a DIN-TER-1, a DIN-TER-2, a DIN, estão fazendo palestras para a população, para a conscientização da importância da denúncia, para a conscientização dos homens, e que a lei não é contra eles, a lei é contra agressores de mulheres. Quais são as condutas que tornam o homem agressor, para que eles entendam que nós evoluímos, que a sociedade mudou, que saímos do patriarcado, da sociedade machista, e hoje nós temos direitos iguais. Por isso, tão importante que a gente realize palestras, junta comunidades, em escolas, em empresas, para que a gente leve esse conhecimento para as pessoas, para que a gente consiga conscientizar a população, também a apoiar, né? Aquele velho ditado de briga de marido e mulher, não se mete a colher, mete sim. É preciso que amigos, parentes, vizinhos, também ajudem, denunciem, apoiem vítimas que estejam nessa situação, para que elas busquem ajuda. E elas podem buscar ajuda nos seus municípios, não só nas delegacias. Existem centros de referência, existem creches, e elas podem buscar ajuda no município que elas moram, para que o caso seja direcionado a uma delegacia de polícia, né? Para que ela consiga quebrar o ciclo de violência. E, delegada, a gente sabe que no mês de março, por conta do Dia Internacional da Mulher, muitas ações vêm a público, né? Para tratar principalmente dessa conscientização que a gente tem falado aqui, mas como é que vocês, do Departamento de Polícia da Mulher, em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado, enfim, esse conjunto de autoridades, né? Mas vocês têm trabalhado ao longo do ano para tentar reduzir os casos de feminicídio, para tentar fazer com que as denúncias cheguem às autoridades, que elas possam ser investigadas e que a justiça seja feita. Isso, ao longo do ano, nós temos um cronograma de instrução, palestras, incentivo à denúncia em canais, né? Como vocês estão disponibilizando esse espaço para a gente. Rádio, TV. Fazemos campanhas, né? Nos municípios, além de conscientizar os profissionais de segurança, não só de delegacias especializadas, mas de delegacias não especializadas também. Na Polícia Civil, nós temos um procedimento operacional padrão que é para ser utilizado por todas as delegacias do Estado. Então, nós passamos fazendo essa conscientização, a instrução, e esse cronograma nosso, ele dura o ano inteiro. inclusive porque o nosso Departamento de Polícia da Mulher tem um DP muito inerante, que é um ônibus do departamento que a gente leva para os municípios para fazer esse trabalho, especialmente os municípios que não têm delegacia especializada. Perfeito. Junto, sempre as ações em conjunto com a Secretaria da Mulher. e as secretarias municipais também, porque é muito importante que os municípios atuem junto conosco. Aí em Garuaru, nós temos uma Secretaria da Mulher forte, uma Delegacia da Mulher extremamente atuando, e em vários outros municípios também. Nós incentivamos que os municípios participem das ações. Delegada, eu só queria para a gente finalizar, reforçar a importância da denúncia, que pode ser feita por meio do 190 da Polícia Militar, não é isso? Isso. Nos casos de flagrante delito, as denúncias podem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar, quando a ocorrência está acontecendo ou acabou de acontecer. Ou a vítima pode acionar o disco 180, o link 180 que é nacional, ou a ouvidoria da mulher também. Que no nosso Estado, nós temos uma ouvidoria e as vítimas, elas podem também procurar esse serviço para fazer uma denúncia, fazer uma reclamação. E essa denúncia vai ser direcionada para a gente. É o 0800-281-8187. Ouvidoria da Mulher, da Secretaria da Mulher. Combinado. Delegada, muito obrigada pela participação. A gente segue acompanhando todas essas ações e sempre reforçando aqui como as mulheres podem buscar apoio, podem buscar ajuda, porque a gente sabe a importância que tem a informação chegar até essas mulheres. Muito obrigada e até a próxima. Isso, com certeza. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom dia a todos e todas as ouvintes que estão aqui acompanhando a entrevista. Muito obrigada. Tá aí, gente. Conversamos com a gestora do Departamento de Polícia da Mulher em Pernambuco, a delegada Fabiana Leandro, falando sobre a Operação Átria, que acontece nacionalmente durante todo esse mês, com o principal objetivo de dar capacitação para o atendimento às mulheres vítimas de violência. e falando também de outras ações que são previstas durante o ano para combater a violência contra a mulher.